Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio FM Dom Bosco, onde está Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, bom dia, ministro Edson Lobão. Quais os impactos nas comunidades que moram na região de Belo Monte, no Xingu, já que trata de uma obra, essa da hidrelétrica, quais são os reflexos após essa obra? Um deles a gente pode citar que seja o aumento da população. Então, impactos haverá, reflexos haverá, para melhor. Por que para melhor? Porque, acabei de dizer, nós vamos transportar as populações que estão vivendo mal, muito mal hoje, na periferia de Belo Monte, sem assistência, com uma série de problemas, inclusive com as cheias que todo ano ocorrem. Todos os anos há uma cheia do rio, uma enchente do rio. E as populações sofrem muito. Então, essas populações serão transplantadas para outras regiões mais apropriadas, com toda assistência, com atendimento médico, hospitalar, com atendimento de educação, de escolas, etc., etc. Só em Altamira, que fica muito próxima de Belo Monte, nós estamos fazendo um investimento gigantesco em hospitais, escolas, processamento do lixo, que lá é jogado a céu aberto. Enfim, Belo Monte é uma usina de benefícios para o povo brasileiro. Você tem outra pergunta, Jocasta? Sim, então a gente pode entender que há também, com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, projetos voltados para a assistência da comunidade local, que visam a construção de equipamentos, de saúde, de educação? Sim, é isso que eu estou dizendo. Nós temos projetos, nesse sentido, vários. Para dar uma ideia concreta em matéria de valores, os três municípios que estão mais próximos de Belo Monte vão receber, em construção de escolas, de hospitais e de creches e tudo mais, algo em torno de meio bilhão de reais. Isso não é pouco. Além disto, olha uma outra coisa que eu não disse ainda. Além disto, a usina, quando estiver funcionando, dentro de quatro, cinco anos, estará pagando royalties a estes municípios elevadíssimos. Somente a Altamira receberá cerca de 50 milhões de reais por ano de royalties. Dinheiro, recursos que o município poderá aplicar em quê? Em saúde também, em educação também, em asfaltamento da cidade, em todas as obras públicas que o município desejar. São benefícios substanciais. que os municípios receberão.